A estiagem no início desta segunda quinzena de fevereiro está colaborando para a colheita dos 415 mil hectares de soja plantada na região norte-araguaia, que representa 4,81% do total plantado no estado. Em Confresa já vemos as máquinas no campo colhendo a oleaginosa e aproveitando o bom tempo. A colheita da soja aqui em Confresa está a todo vapor. Deu uma parada nas chuvas e a fazenda luta está colhendo a oleaginosa, tirando ela do campo e levando para o cílio. Só aqui na fazenda luta foi plantada 6.900 hectares da oleaginosa. E tirando a oleaginosa do campo, fazendo a colheita da oleaginosa, da soja, já está sendo plantada o milho safrinha, a safra 2012-2013. O grupo Itaquerê em Porto Alegre do Norte também está aproveitando o bom tempo e com as máquinas no campo já colhem o soja e plantam o milho. A área plantada é de 16 mil hectares.